Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com o André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje, pra minha alegria, recebo o José Luiz Galvani, o Zecão. Ele é produtor rural, representante comercial de insumos agrícolas. Zecão, obrigado por estar aqui comigo e ter aceito o convite, meu amigo. Oi, André, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Eu que agradeço ao Grupo RCN, que é um grupo de expressão regional e estadual na área da comunicação, e a você, André, que é um personagem da nossa cidade de destaque, de multi-atividades, de advogado, apresentador. Então, pra mim, é um privilégio estar aqui e uma honra. Nossas atividades são meio parecidas. Vamos ver que o Zecão também já fez de tudo, Zecão. Vamos lá. Começa falando pra mim de onde você é e quais eram as atividades da sua família pra quem é de casa e não te conhece tão a fundo, Zecão. Então, André, eu venho a Três Lagoas desde... Eu digo que eu venho a Três Lagoas desde onde a minha memória alcança, né? Minha família... Meu avô veio de Tajubi, no estado de São Paulo, minha avó, junto no... Pra Mirandópolis, aqui na Marechão Rondô, na região noroeste. E eles chegaram com o meu pai no colo e o meu tio no outro colo. Um carregando... Cada um carregando um filho, né? O meu pai tinha dois anos e o tio tinha um. Então, essa é a história da minha família que começa aí. E aí... Eles eram comerciantes e adquiriram as terras aqui em Três Lagoas. Primeiramente, na AMS 12, ali na altura do Distrito de São Pedro. E com três anos de idade, eles me trouxeram. Habitaram no meu pai, na minha mãe, meus avós me trouxeram pra cá. Então, eu lembro de Três Lagoas, entrando na Olímpia Mancini ali, tudo areia, tudo terra, não tinha nada. Um monte de poça d'água, né? Então, eu tenho uma ligação bacana com essa cidade, sabe? Eu me orgulho muito disso, apesar de não ter nascido aqui. Aí, eu vivi... Me formei, fui estudar, fazer colégio na Santuba. Fiz faculdade de Ergonomia e Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. Formei, voltei pra trabalhar junto com meu pai. E em 2003, nós mudamos pra cá. Eu ainda solteiro. Eu vim com meu pai e com a minha mãe. Porque o meu pai se desfez do comércio lá, tava pensado da atividade comercial. Nós ficamos como meio de vida a propriedade, que é a pecuária de corte. E, desde então, estamos aí. Até hoje, já me casei aqui. Meus três filhos são aqui nascidos. Que ano que você chegou, Zegão? 2003. 2003. 2003. Perdão, perdão. 93. 93. É, 1993. E aí, a minha história mudou. Eu já tô aqui, né? E fico em família aqui. Meus filhos são aqui nascidos. Dois já estão formados. Tá isso aí. Você chegou... Seu pai acabou se cansando do comércio lá no interior de São Paulo. E você chega a Três Lagoas. Fala um pouquinho... Várias pessoas passaram por esse desafio de chegar numa cidade nova. Você já conhecia um pouco, né? Que vinha pra cá desde pequeno. Mas como é que foi o seu início de vida quando vocês chegaram aqui, Zegão? André, quando nós viemos, né? Eu ficava muito na fazenda. Eu morava na fazenda praticamente. Eu era solteiro. Então, nós íamos pra propriedade na segunda ou na terça-feira. Voltávamos na sexta ou no sábado. E foi assim por muitos anos. E eu tinha uma impressão... Eu já tinha uma convivência. Minha família tinha amigos aqui. Tinha um relacionamento social. E eu tinha uma impressão que a sociedade em Três Lagoas era aberta. Porque eu tinha morado em outras cidades. E a sociedade era mais fechada. Mais blindada, né? E aqui não. A gente sempre foi, no meu conceito, Uma cidade muito aberta a pessoas que vêm pra cá, vêm morar. E cada vez mais, né? Os ciclos foram acontecendo. E vieram as grandes empresas. E sempre a cidade recebeu muito bem quem chegou. Mas depois, eu... Com o passar dos anos, eu fui tendo oportunidades de participar de algumas instituições Que me deram mais capilaridade na cidade, né? E aí eu desenvolvi esse lado social de uma maneira muito prazerosa. Muito positiva. E assim se fez. Então, posteriormente a gente mudou a atividade. A propriedade a gente fez pecuária por mais de 20 anos. E por opções familiares que passaram no decorrer da vida, né? As coisas vão acontecendo. Nós acabamos arrendando essa fazenda com uma empresa de celulose. E eu passei a ter uma vida urbana. Mais urbana. Embora a minha atividade hoje, como representante comercial, Ela tá totalmente ligada ao rural. E eu vou visitar muitas propriedades, né? Mas isso aí eu fui tendo um convívio social bem bacana na cidade. O que me deixa muito feliz. E eu tenho muita felicidade em morar aqui em Três da Vez. Algumas atividades ajudam as pessoas nessa ligação e nessa entrada na sociedade, vamos dizer assim, né? Você há bastante tempo também tem um trabalho bem atuante no sindicato rural, né? Você tá na diretoria do sindicato rural também. Imagino que te ajudou a ser inserido na sociedade e também tá num assunto que você gosta tanto, né, Zacão? O sindicato é um dos divisores de água na minha vida profissional e pessoal, sabe? É profissional porque a gente aprende muito também, né? E é um trabalho pro bono, né, André? Um trabalho de idealismo, né? E um trabalho que, por muitas vezes, ninguém pede pra gente estar lá no sindicato. Ninguém pediu. Eu tô há 10 anos, fui guiado pro sindicato pelas mãos do doutor Domingos Martins, que é o nosso grande líder lá. Não tá mais na diretoria, mas é uma pessoa, uma referência pra nós. Vai ser eternamente. Eu fiz grandes amigos e fiz grandes amigos e a gente aprende muito na lida dos setores produtivos, né? Como fazer a representação, como reivindicar. As coisas não são fáceis na nossa região. Às vezes, a gente é um... A nossa região, vamos dizer assim, tem momentos que não é muito privilegiada, né? Muito prestigiada. Isso faz parte. A gente tem que reivindicar, aguentar. Olha, nós aqui precisamos disso, precisamos daquilo. É uma... Faz parte do jogo, né? Então, tem sido um aprendizado muito bom e totalmente ligado ao meu meio de vida, né? Sim. A... Por que eu devo tudo, né? Zé Cão, eu organizo a parte jurídica da sucessão de várias famílias no Estado, né? E cada família tem sua história, suas necessidades, né? Em determinado momento, vocês, infelizmente, perdem aí o seu pai, né? E aí fica aquele dilema, né? Dividir a fazenda, a propriedade, tocar o negócio juntos, é um problema e um dilema pra muita gente, né? Quais foram as características da sucessão da sua família, né? E que entende... E quais os pontos que você entende importantes aí pra que dê certo uma sucessão familiar nesse setor? Olha, André, esse é um assunto, assim, muito bom que você tocou. E tomara que o nosso bate-papo aqui, antes de mais nada, Deus ajude que sirva positivamente pra muitas pessoas. Então, nós viemos pra cá, meu pai era vivo, meu pai adoeceu, faleceu. E nós lutamos por continuarmos juntos, eu, meus irmãos e minha mãe, não dividirmos, porque entendíamos que... Tem um grande amigo, um senhor de mais idade, que ele fala assim, é a reforma agrária dentro da própria família. Entendíamos que juntos seríamos mais fortes e se dividíssemos estaríamos muito fragilizados. Né? E assim fizemos. Deu certo, está dando certo, continuamos assim ainda, a propriedade está arrendada em parceria com uma empresa florestal, eu acho que tomamos a decisão correta, e a vida continuou. Agora, com relação ao primeiro momento, dessa sucessão de gerações, eu guardo um conceito que eu fiz depois que as coisas aconteceram, né? Porque, assim, eu me formei e imediatamente meu pai tinha uma demanda de trabalho pra mim, ele precisava, né? E eu vim pra trabalhar. Hoje eu vejo que o correto, eu não digo que foi um erro, porque eu digo que tinha demanda, mas a gente podia até ter ajustado isso, né? Com o aprendizado que eu tive hoje. Eu acho que hoje uma sucessão, qualquer sucessor que venha a assumir a propriedade de produção no setor rural, talvez em outros setores também, o ideal é que essa pessoa, esse jovem, ele fique um tempo fora do negócio da família. Ele tenha experiência no mercado. Experiência corporativa, trabalha em empresas grandes ou pequenas, que ele desenvolva uma outra vida. Sai um pouco da caixa também, né? E ganha horizontes tanto na questão técnica, quanto na questão pessoal, em evoluir como ser humano. E aí traga essas experiências pra família. E aí tem que ser muito bem acertado como que vai ser essa relação. Que tem que ser profissional. Ele não pode ser, o afetivo não pode preponderar. É lógico que quando a gente fala em família, a gente imagina amor, né? A união, os momentos difíceis e tal. Mas pra que essa união ocorra e pra que essa afetividade seja perene, precisa profissionalizar. Então, uma coisa que eu digo da minha experiência, e digo sem receio nenhum, falo assim, acho que tô correto nisso, é que os jovens, os sucessores, eles se formem e não voltem imediatamente. Vão aprender, vão trabalhar, vão buscar um espaço em empresas que vão ficar mais robusto pra depois eventualmente voltar pra propriedade familiar. E essa pra mim é o ideal. Interessante essa visão, né? Criar casca, criar experiência, criar um pouco mais de corpo. E aí, com certeza, além do que liga aquela afetividade que já existe, você vai trazer muito mais ganho técnico, de relacionamento com outras, pra sua propriedade. Você fez parte do auge de um movimento, de um momento, né? Aliás, você já tocou nesse assunto, que muitos trocaram a pecuária pelo arrendamento de eucalipto, né? Por que que você entende que isso tem acontecido? E qual que é a diferença, e se existe diferença, naquele momento e com o momento atual, né? Que possam influenciar essa escolha hoje de ficar na pecuária ou arrendar? André, eu acho que não tem receita de bolo pra isso aí, né? Eu acho que cada família, ou cada produtor, ele tem que analisar a sua situação, a sua conveniência, a sua condição, né? E primeiramente, eu vejo que as florestas plantadas, no caso do eucalipto, foi fundamental pra ter uma diversificação na nossa região. Foi de suma importância essa opção de diversificação. Nós não tínhamos essa diversificação, nós tínhamos só de pecuária, de corte, né? E sendo arrendamento ou parceria, ninguém planta eucalipto ou vender pra indústria, não sei os fundos de investimento aí, que já tem uma relação muito maior, vamos dizer, com as empresas, mas os proprietários, os produtores não plantam. Então, é uma relação comercial de arrendamento ou parceria. Mesmo assim, é uma diversificação de renda, que foi, hoje eu acho, vital. Então, existem, eu vejo alguns modelos. Por exemplo, no caso da nossa família, o melhor pra todos era arrendar a propriedade inteira, certo? Por contingência de vida de todos os envolvidos. Foi, mas eu não sei o rindo, não, vamos arrendar tudo. Pode haver, mesmo que não seja uma... o proprietário não tenha uma grande extensão de terras, pode ser que o melhor seja fazer uma parte, em que ele tenha uma renda mensal, que o básico dele, vamos dizer, o custo fixo dele está garantido, e ele vai fazer uma pecuária melhor do que ele está fazendo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você tem, e eu tenho exemplos, né? Quando a gente arrendou, eu tenho amigos e clientes que são grandes pecuaristas, né? E eu cheguei a dizer pra alguns deles, se o senhor chegar e fizer arrendar uma parte do patrimônio do senhor, o senhor vai fazer uma pecuária melhor do que o senhor está fazendo. E, modéstia à parte, foi isso que aconteceu. Hoje eles fazem uma pecuária melhor. Então, eu tenho uma visão assim, o eucalipto, a relação com as empresas celulose, foi benéfica pra pecuária da nossa região, do nosso município, e proporcionou uma vida financeira mais estável, e esse pecuarista está fazendo hoje uma atividade mais tecnificada, com maior produtividade. Então, eu não vejo competição, eu tenho outra visão, há uma sinergia. Então, eu vejo com os melhores olhos possíveis essa questão da possibilidade de arrendar. Agora, como eu disse, não tem receita de bolo, cada um tem que estudar o que é melhor pra você, pra si, qual percentual, se vai arrendar tudo, é uma questão de análise, né? Mas eu sou totalmente favorável. Sacão, hoje a pecuária atravessa um ciclo de alta, né? Ou, pelo menos, é a minha impressão. A demanda por proteína animal, pra quem tá em casa e, às vezes, não tá habituado, que é o consumo de peixe, do frango, do porco, ou seja, da carne brasileira, você entende que vai continuar em alta? É um movimento que a gente pode esperar por um tempo ainda? André, eu me considero um otimista que sempre procura ser realista. Eu sou um otimista que busca ser realista, né? Nós tivemos fases na pecuária que eu não conseguia ser muito otimista. Eu acho que hoje, diante das evoluções, nós estamos produzindo muito mais carne e, quando a gente fala pecuária, nós estamos diretamente envolvidos com a bovinocultura de corte, mas aí tem o frango suíno, sabe? O Brasil não tem mais volta, é uma potência na produção de proteína animal e uma potência que respeita o meio ambiente, tá mais do que provado. tanto é que a gente enfrenta uma oposição muito grande no mundo, querendo que a gente não produza, mas nós estamos aumentando produtividade e vamos aumentar a produtividade sempre. Eu vejo assim, eu não sou um experto, mas vou tentar aqui dar a minha opinião da maneira que eu enxergo. Eu acho que a Ásia está crescendo, o asiático está melhorando a condição financeira, o povo, e a primeira coisa que o cara, as pessoas melhoram é a alimentação. Vestuário, mas é a alimentação. E essa demanda, se não houver nenhum acidente mundial muito grande, ela vai permanecer por muito tempo e o Brasil é o único país que tem condição de oferecer quantidade com qualidade em todas as proteínas. Seja animal ou seja vivo. Até por, desculpa, até porque a gente também está sendo visto como um país com proteína segura, nossa carne está tendo visto... Muito segura. Tanto na questão sanitária, quanto na questão do bem-estar animal, da alimentação desses animais. Então, eu creio que essa demanda por proteína vai continuar e nós temos que fazer o que está acontecendo agora. o governo federal melhorando as condições, proporcionando condições para que aumente a produtividade sem aumentar desmatamento, nada disso. Nós não precisamos desmatar. O Brasil não precisa desmatar. Nós estamos fazendo a eleição de casa muito do bem. Existem questões, por exemplo, ambientais para serem melhoradas? Elas existem, mas estamos melhorando a passos largos. Eu ando muito pela minha atividade comercial, eu visito muitas propriedades do cliente e você vê quase todos os clientes cercando a PP para o gado não entrar. O gado não bebe mais no córreo, no veio d'água. E nós estamos numa crise hídrica que eu acho que é interessante a gente falar também depois. O pessoal está investindo cada vez mais. nós temos, André, dois trilhões de reais imobilizados em reserva legal no Brasil. Não existe no mundo o valor das reservas dentro das propriedades rurais no Brasil são dois trilhões de reais. Isso está lá, é capital do produtor rural que está imobilizado em função do meio ambiente. Ora, esse cara não pode ser acusado de não preservar o meio ambiente. Mas as práticas estão melhorando muito, sabe? E rapidamente. Então, voltando à pergunta da proteína animal, eu sou um otimista, acho que nós estamos dando conta do recado e vamos continuar dando. Bom, depois que vocês arrendaram a propriedade, você ainda carregava com você um pouquinho do tino comercial aí do seu pai. Nós vamos falar um pouquinho da sua experiência com isso, mas é depois do intervalo. RCN Negócios jpnews.com.br O portal da nossa cidade Esse é de Três Lagoas O portal da comunidade A notícia não para O JP News também não Tudo o que acontece na nossa cidade Região e Estado Você fica sabendo No JP News JP News Sempre ligado Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrascal Churrascal na obra Oferecimento Constrolus Mix Soluções de concretagem com alto padrão de qualidade Porto de Areia Nova Esperança Avenida Clodoaldo Garcia 3173 Saída para Campo Grande Casa dos Mármores Acabamento com garantia Dubai Conveniência Avenida Filinto Miller 1684 Ao lado da Tabacaria Dubai Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrascão na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco na Hora Churrascão na Hora Churrascão da Cultura É dever de todos combater doenças respiratórias No caso de infecções como a Covid-19 transmitidas pelo coronavírus é preciso Lavar bem as mãos com água corrente e sabonete Usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca Não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, copos ou garrafas de água Tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto Evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis Idosos, crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus Faça sua parte Uma campanha do Grupo RCN de Comunicação RCN Negócios Estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD conversando com o José Luiz Galvani o Zecão Zecão, a gente falava no primeiro bloco que depois que vocês arrendaram a propriedade da família você ainda trazia consigo um tino comercial do pai como é que foi sua experiência como empreendedor eu quero saber também se essa experiência te trouxe aí a resposta de saber se a vida do comerciante de Três da Goz é realmente mais difícil do que a dos outros como a gente costuma ouvir Interessante também essa colocação aí eu acho que é uma parte da minha vida bacana então quando a gente arrendou antes um pouquinho dizem que a gente tem nós somos 70% da herança cultural que nos vem dos pais e das mães e 30% do meio ambiente e da genética então eu tenho meio rural e meu pai meu tio meu avô se fizeram no comércio e embora eu tenha sido um jovem muito tímido e um estudante muito tímido eu descobri que eu gosto de vender eu gosto de conversar e até um parênteses André me preocupa um pouco essa questão das pessoas hoje trabalharem só online sem querer filosofar muito mas o ser humano só se desenvolveu o homo sapiens quando ele passou a comer proteína comer carne e quando ele se socializou é diferente né Zacão e me preocupa um pouco essa individualização eu acho que o ser humano está ficando muito individualista muito isolado e eu tenho medo disso é um retrocesso sabe porque o meu instinto é de conversar de entender e foi isso que eu tento vencer a timidez pode não parecer nesse momento aqui mas eu tenho essa característica né e ter prazer no que a gente faz bom mas aí eu fiquei no meio rural e aí quando a gente arrendou aí eu falei bom eu preciso trabalhar né não estou mais na fazenda eu era o gestor e tal e aí eu já tinha sido representante comercial da área rural junto com um primo meu que é um irmão de vida e em função da doença do meu pai eu deixei essa atividade só trabalhando na fazenda e cuidando do meu pai estudando a minha mãe nós temos um irmão também que é incapaz e por um acidente e e aí me deu assim uma vontade de sair do ramo rural falei vou fazer outra coisa e tal e eu fui prospectei prospectei e acabei comprando uma franquia de shopping shopping artesanal as servergarias artesanais estavam explodindo na época no Brasil e é uma coisa que a gente aprecia muito e eu fiquei cinco anos e foi no momento que meus filhos entraram na faculdade e uma a minha filha mais velha entrou na faculdade de medicina e eu sou muito grato ao que eu fiz essa atividade porque é uma atividade bem desgastante não tem quantos outros estão se divertindo você está trabalhando era um delivery de shopping atender a bares e restaurantes aí o parceiro comercial restaurante liga 11 e meia acabou meu shopping deu problema aqui você tinha que ir lá não tem fim de ano não tem carnaval não tem nada mas foi muito aproveitoso um aprendizado muito grande e eu consegui pagar a faculdade aqui sendo muito específico na minha vida da minha filha por quase três anos e aí nós temos uma característica dando o gancho no nosso estado nós temos um regime na minha opinião um regime de CMS isso é de todo tempo de pautas e alíquotas de CMS extremamente difícil eu considero na época eu estudei muito isso eu acho que é o pior do Brasil as alíquotas e as pautas do Mato Grosso do Sul e eu acabei deixando esse negócio eu fechei e graças a Deus vendi os equipamentos que eu tinha comprei bastante cresci bastante tive só bons resultados financeiros porque eu não conseguia trabalhar mais por causa do CMS a alíquota a pauta e a alíquota era tão alta a pauta era maior que o meu preço de venda e eu recolhia lá na compra da fábrica já vinha já recolhido já vinha no preço no custo e isso ocorre o setor de bebidas já é mesmo não é não é uma coisa de primeira necessidade então é mais tributado mas isso no nosso estado não é só nesse setor principalmente os comerciantes da região na divisa do estado de São Paulo sofrem demais eu acho muito injusto o que acontece aqui no nosso estado o pessoal sofre muito em todos os setores ou de qualquer mantimento combustível enfim porque nós estamos na divisa o pessoal vai comprar lá em Andradinho em Castilho né e a tua questão não é só preço e mercado né você com certeza concorre com grandes marcas você concorria com grandes marcas e dependendo do teu custo fica difícil né não conseguia mais competir não tinha preço eu só sobrevivia porque eu prestava um serviço de boa qualidade mas o meu preço era mais alto que o dos outros em função dos CNS né e isso ocorre em todos os setores do comércio aqui do nosso estado eu vejo com os companheiros comerciantes aí eu vejo o pessoal sofre muito André eu acho que nosso estado é muito cruel na questão dos CNS e uma discussão antiga também que a gente não está vendo isso vai ser resolvida né e assim existe lá uma curva de Lasser se não me engano talvez eu esteja falando o nome errado que foi uma teoria econômica desenvolvida por um americano lá que quando você tem um ponto de você vai subindo alíquota e pauta a arrecadação cai entendeu cai por diminuição da atividade econômica e tentativa de sonegação sejamos francos né e quando então não adianta subir a arrecadação cai isso está provado e eu não entendo porque que os governos estaduais mudam essa política de CNS devia ser uma em contrapartida quando você diminui nós tivemos aqui na como teve a questão da carne fraca foi provado em função dos frigoritos que não compravam aqui no estado do Mato Grosso do Sul abaixou a pauta abaixou a alíquota a arrecadação subiu isso que eu estou dizendo é verdade poxa vida a arrecadação subiu e aí não muda né então passado isso eu deixei a atividade mas foi muito produtivo para mim e voltei para ser um representante comercial que é o famoso vendedor que eu muito me orgulho de ser que é uma lição de ser vendedor é uma lição diária de humildade de perseverança e estou na área rural com insumos para agropecuário você começou então com a parte de nutrição animal com uma grande empresa que é a Guabi e aí você começa a atuar como representante comercial por que teve essa decisão e como é que tem sido essa experiência então aí quando eu parei com a franquia do chope artesanal que era feito lá no estado de São Paulo de novo preciso trabalhar que eu vou fazer o que prospectei algumas questões algumas coisas de novo e em função das questões tributárias eu estava muito desestimulado a empreender tinha um capitalzinho para empreender montar alguma coisa mas isso me desestimulou muito a questão tributária no Brasil e especificamente no nosso estado e falei bom o que eu posso fazer sem risco eu vou voltar a ser um representante comercial que não tem investimento financeiro investimento é a minha pessoa é uma questão que eu sou apaixonado né e fui atrás de empresas que eu achava os principais insumos necessários para a nossa região então eu trabalho com semente de pastagem com nutrição animal principalmente e com eu estou trabalhando com fertilizante orgânico que vem de um conceito de economia circular do grupo Solvi que é um grande grupo esse grupo montou uma compostagem no estado de São Paulo na beira das margens do Marechal Rondon me permita dizer que consiste em aproveitar resíduos da água indústria então resíduos por exemplo da Fergin o resíduo de laticínio da Nestlé resíduo de fábrica de massa de tomate você junta uma fonte de nitrogênio uma fonte de carbono composta por 120 dias e o que é um problema ambiental para essas empresas acaba retornando para o setor produtivo para a terra para fertilizar o solo com inúmeras vantagens e aí só um parênteses a proposta não é substituir a fertilização orgânica por inorgânica por mineral precisa ter um complementar o outro é uma sinergia entre as duas as duas linhas e na nossa na nossa região em solos arenosos eu não vejo eu vejo a adubação orgânica como vital para o futuro vital por questões físico-químicas do nosso solo e Zecão até para quem não é do ramo deixa eu entender um pouquinho quem está em casa quem está ouvindo pelo rádio também as pastagens com o tempo foram ficando cada vez mais degradadas ou seja um problema de chuva problema de crescer o pasto que é o principal alimento do boi então você então você enxergou que você e o mercado obviamente que o principal desafio do produtor é o trato é a nutrição animal e mesmo com a suplementação ou seja um bom sal um bom trato tal não tem como o produtor tirar da agenda dele a questão de recuperar as pastagens dele mas o custo ainda é muito alto então você está vendo nesse segmento que você acabou de falar talvez algo que possa facilitar um pouco mais a vida do produtor nessa tarefa é isso né sua pergunta também como sempre muito legal André antes a gente qualquer atividade que a gente vai fazer a gente precisa primeiramente ganhar dinheiro senão não dá para fazer profissão mas a gente precisa ter algo mais a gente precisa ter uma espiritualidade nessa nessa ação e eu tenho a pretensão de além de ganhar dinheiro de sustentar minha família tenho filho para estudar ainda eu tenho a pretensão de ser um agente de evolução da atividade rural da produção rural eu preciso ganhar dinheiro mas eu preciso ser um agente de evolução eu preciso trabalhar honestamente eu preciso fazer mais que vender eu preciso ajudar o meu cliente eu preciso me empenhar ele precisa acreditar que eu estou ajudando a ele não estou só vendendo e aí você tocou no assunto sanidade nutrição manejo tudo isso é ferramenta para qualquer atividade rural fundamental são ferramentas mas o principal é o solo e no caso da pecuária a produção de pastagem é o alimento mais barato que o pecuarista tem e o grande patrimônio do pecuarista ou do agricultor é o solo ele precisa trabalhar o solo e o grande desafio da nossa região não só a nossa municípia mas a costa leste as regiões do Cerrado centro-oeste inteiro é recuperar o que gastou recuperar as pastagens dos solos degradados isso está acontecendo não dá para fazer isso na noite por dia é muito investimento o produtor rural ele arrisca o patrimônio rotineiramente sabe ele não pode dar passo errado ele tem que mensurar o quanto que ele pode recuperar por ano se é 5% da área se é 10% da área o que ele vai fazer né mas como eu disse eu sou um otimista eu vejo as pessoas hoje os produtores os pecuaristas a agricultura está entrando na nossa região através da irrigação gostei de falar sobre isso com gana com muita vontade de melhorar de cuidar da sua terra de corrigir alguns erros que cometeram no passado isso me faz otimista eu vejo o pessoal muito preocupado em produtividade em evolução e ao mesmo tempo também muito consciente em não dar o passo maior que a perna sabe não arriscar o patrimônio inteiro né então isso me deixa extremamente esperançoso extremamente otimista né a questão da 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 correção do solo ela passa por sendo um pouco mais específico por o corretivo de solo que é a calagem ela passa pela recomposição das características das virtudes físico químicas do solo e aí entra adubação orgânica sem adubação orgânica é muito difícil fazer isso principalmente quando você intensifica mas você precisa ter carbono no solo e isso adubação orgânica traz né então eu vejo a curto prazo aí eu vejo muita evolução na nossa região e um parênteses que eu gostaria de falar nós temos um regime de chuva muito difícil nós estamos passando uma crise hídrica já de 3 4 anos gravíssima a ponto das nossas nascentes secarem por falta de chuva produtividade cai e outro problema seríssimo são os incêndios nós estamos trabalhando no sindicato rural muito em prevenção e combate a incêndio junto com o corpo de bombeiros nos sendo orientados pela reflore né que é uma entidade carro-chefe disso então os problemas da crise hídrica são gravíssimos fora a energia e tal e aí eu perdi um pouco o fio da minha área desculpa que eu estava falando do eu acho que a gente pode seguir na linha do que você falou eu queria falar da irrigação então eu ia perguntar exatamente isso porque olha só você assistiu a migração de boa parte da pecuária para a civicultura para o eucalipto você acredita que realmente a nossa vocação vai ser essa ou tem algo novo aí que pode surgir nas terras da nossa região e o papel da irrigação nisso eu estava caminhando para isso aí então como observador e pessoa atuante no setor um agente do setor eu aposto que a nova fronteira agrícola do MS é a nossa região aqui e a nossa nova fronteira agrícola vem da nossa disponibilidade de água para fazer irrigação ou privou central ou outro tipo de irrigação se você pegar uma foto de satélite aqui nas margens do Paraná do Rio de Janeiro você vê um monte de pivô no nosso lado do MS está começando a acontecer porque o nosso regime de chuvas crise hídrica passando mas a distribuição da nossa chuva ela não favorece ela dificulta muito a agricultura eu conheço gente da maior competência que luta há muito tempo para produzir grãos na nossa região e pena gente muito competente com a irrigação e nós temos uma disponibilidade de água em que a outorga dessas águas ela é inegável tem muita água não vai afetar em nada não vai impactar nós temos o Rio Paraná nós temos o Rio Verde nós temos o Rio Sucuriú nós temos o Rio Pardo que são grandes rios com muito volume de água represados eu aposto que daqui 4, 5 período curto na minha opinião 3, 4, 5 anos nós vamos ter uma produção de grãos aqui significativa baseada em irrigação esse é um otimismo que eu tenho também não tenho dúvidas disso Zé Cão nas nossas conversas eu gosto muito das suas ideias eu quero aqui a sua opinião sobre vamos falar sobre o nosso estado sobre o nosso país sobre 3 Agosto primeiro sobre o nosso estado historicamente você acha que 3 Agosto tem tido a atenção que merece dos governos estaduais como um tudo na história olha pergunta aí André você pôs uma faquinha aqui eu já quis só poupar a bola pra você chutar porque a minha opinião é que não eu acho que não tanto é que a nossa antiga a denominação da nossa região era bolsão bolsão da miséria eu eu lamento eu lamento eu acho que nós merecíamos uma atenção melhor dos governos estaduais sabe poucos governos pouco um pouco governo vamos dizer assim um governo que investiu mais na nossa região eu tive a oportunidade de falar com um grande amigo um grande amigo um ídolo que eu tenho há pouco tempo faz parte um cara competente há poucos dias no sindicato rural que a gente se sente desprestigiado eu como cidadão treinador vivo aqui faço meu ganha-pão aqui falei do comércio eu acho que às vezes a gente a nossa região tá divisando com o maior centro consumidor do Brasil é o cartão quando a gente tá falando disso a gente não tá falando quando a gente tá falando disso a gente não tá falando só dessa questão tributária que é um grande calo aqui na divisa mas também tá falando às vezes de infraestrutura né Zecaão sim infraestrutura nós temos rodovias para ser contadas nós temos uma produção rural crescente nós temos por exemplo o dia que se Deus quiser essa indústria de fertilizante voltar nós precisamos escoar esse fertilizante né pra cima então nós precisamos de rodovia nós precisamos de ferrovia as coisas vão acontecer mas eu acho que tinha que ser um vítima melhor pra nossa região não digo só 3 agosto e assim um pouco do estigma 3 agosto ficou estigmatizado tem grandes indústrias tá nadando em dinheiro os caras não precisam então é uma coisa que nos nós não concordamos com isso nós precisamos de uma vamos dizer um pouco mais de apoio né eu acho nós precisamos ser mais mais prestigiados né a nossa região vamos pro Brasil agora os principais desafios que o Brasil tem na sua na sua opinião pra superar e pra avançar esse momento Jesus quem foi fala pouco não precisa falar de uma hora de desafio não porque senão a gente passou falando de desafio né eu penso assim olha André eu sou uma pessoa de direita de tendência política de direita tem os filósofos aí o pseudo filósofo que fala que não existe mais esquerda e direita eu discordo mas sempre existir o que me preocupa é essa guerra que tem no mundo e especificamente no Brasil essa belicosidade entre esquerda e direita como se um precisasse matar o outro sabe e isso me preocupa muito nós precisamos de um pouco de aí eu não estou querendo dizer terceira via nada disso nós precisamos acalmar apacentar um pouco cada um que fique com suas ideologias ou com seu idealismo ou com o seu modo de pensar mas que um queira matar o outro né então porque hoje está literalmente isso um quer matar o outro os debates sejam mais serenos né que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade é então isso me preocupa porque isso atrapalha o país isso pode às vezes causar um problema social grave então essa instabilidade política é um principal fato aí que você coloca para o desafio nosso eu me preocupo com isso eu acho que isso atrapalha muito o país e para a gente finalizar Zecão o que que 3 Aguas representa para José Luiz Galvani cara eu tenho duas grandes colunas na minha vida primeiro é a minha cidade natal de Minandópolis onde meu pai está executado meus avós executados assim minha infância minha juventude sou apaixonado por aquela cidade e a segunda é aqui 3 na 2 então às vezes eu deixo de fazer algumas coisas na minha vida para ganhar dinheiro vamos dizer para eu penso assim eu preciso dar um pouquinho de volta para essa cidade e o que ela me deu os amigos que eu ganhei aqui meus filhos nascidos aqui a vida que eu tenho aqui o que eu aprendi aqui o meu ganha-pão aqui vale a pena vale a pena eu sou muito feliz aqui considero a sociedade extremamente aberta receptiva sabe e eu acho que o 3 na 2 não tem volta o 3 na 2 vai ser cada vez mais desenvolvida mais pujante vai melhorar em todos os aspectos eu não não tenho volta não o 3 na 2 vai ser cada vez melhor vai ser assim eu sou muito grato André aproveitando quando você me convidou falei caramba eu sou um cara do varejo não sou um sujeito tantas pessoas já foram lá o que eu vou dizer lá vou abrir meu coração eu tenho pra fazer abrir meu coração falar o que eu penso de uma maneira sincera transparente pode ser mas que que esse bate-papo nosso tenha servido pro bem das pessoas em um momento eu quis passar o que eu aprendi aqui o que eu vivo evitar erros que eu cometi passar alguma coisa assim e que Deus ajude que tenha sido produtivo pra quem assistir cara com certeza você desde que eu também cheguei aqui te conheci você eu falo pra quem eu posso que o Zecão ele emana uma coisa boa é uma pessoa do bem e eu há bastante tempo queria te trazer aqui eu gosto muito das suas ideias do seu da sua serenidade parabéns eu não conhecia sua história o meu objetivo foi trazer um pouco de pessoas como você aqui pra gente conhecer atrás o Zecão tem uma vida uma batalha tem sonhos cara obrigado mesmo por dividir isso com a gente viu eu agradeço o André a você te desejo muita felicidade te conheço como profissional como pai de filhas né um pai que te conhece de grande admiração agradeço muito ao grupo ESN desejo boa sorte admiro muito esse grupo a família tenho uma grande admiração por todos agradeço demais muito obrigado Zecão nosso RCN Negócios fica por aqui espero você sábado que vem com mais um convidado até lá mais de 5,8 bilhões de investimentos em todo o estado nos últimos 6 anos em Três Lagoas já foram investidos quase meio milhão de reais o investimento